Oi docinhos, tudo bom com vocês? Eu sou a Leila Basília e bem-vindos a esse canal. Hoje a gente vai testar um lançamento aí da Ruby Rose. Eu estou falando das máscaras aí, o último lançamento da Ruby Rose. As máscaras de cílios, uma que é de volume e a outra que é alongamento, tá? São máscaras aí com vitamina E e com fibras para um alongamento deslumbrante e um volume épico. Então se você já está interessado em saber sobre essas duas máscaras, já clica aí no gostei para se inscrever nesse canal e também me segue no Instagram, está aparecendo aí na sua tela, tá bom? Vamos começar? Eu estou aqui mais de pertinho para poder mostrar para vocês cada uma das máscaras. Essa daqui, ó, é a de volume. Ela tem 5 gramas, tá? Ambas têm 5 gramas. Ela é assim a embalagem e vem nessa caixinha aqui, tá? Faz parte da linha Fuse, da Ruby Rose e aqui vem explicando um pouquinho do efeito da máscara, tá bom? Eu vou abrir aqui para poder mostrar para vocês como é o aplicador, tá? Ó, o aplicador dela é assim, gordinho, tá? Não sei que tem gente que não gosta de aplicador gordinho, mas geralmente as máscaras de cílios que são de volume têm esse pincel mais redondinho e mais gordinho, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês a de alongamento, que é essa daqui, tá? O aplicador dela, tá vendo que ele já é mais fininho, diferente da outra que eu mostrei para vocês, esse é mais fininho, tá? E a embalagem também, a caixinha é igual a outra, tá? Eu vou começar pela de volume. Eu estou sem nada na pele, tá, gente? Eu não fiz maquiagem para gravar esse vídeo. Eu quero que a gente veja juntos aí o efeito das máscaras, tá bom? Eu achei interessante de sem maquiagem, nada nos olhos aí, para a gente ver esse efeito. Tomara que a máscara de volume, Epic Lashes, seja realmente poderosa, né? Vamos lá, vamos começar com uma camada. Estou pegando bem aqui a raiz. Nessa parte de aplicação aqui, Eu não senti dificuldade, tá? Não estou sentindo dificuldade, não. Vamos ver agora, que eu vou passar lá de baixo, nos cílios inferiores, para ver se Eu vou sentir dificuldade. É, por ser maior, o pincel, o aplicador, Para ser maior, o aplicador, dá, sim, um pouco de dificuldade para aplicar, tá? Então, do meu lado direito, eu passei a de volume, uma camadinha. Deu uma leve diferença já, já consigo ver, tá? Mas, nada assim, ou demais não, tá? Sendo bem sincera para vocês. Vamos agora aplicar essa, essa daqui, que é a de alongamento. Vamos ver se, com ela, a gente consegue ver diferença. Ela tem fibras, como eu falei para vocês, o que ajuda a dar um preenchimento nos cílios. Nossa, gente! Eu não sei se a câmera vai conseguir captar, mas, os cílios vão lá em cima. Nessa daqui de alongar, alonga mesmo. Olha! Vocês estão vendo essa diferença? A de alongar, realmente, o cílio está lá em cima. Gostei, viu? Ó, aqui. Para mim, essa é a hora do sofrimento. Conta aí para mim, se você também é assim, porque vai passar máscara dos cílios, nos cílios inferiores, meu Deus, para mim é sempre um sofrimento, gente. Prete a respiração, para ver se dar certo. É uma coisa. Ó. Estão conseguindo ver? Cara, alonga, realmente. até aqui, até aqui, gostei, aparentemente, mais da de alongar. Eu achei que os cílios, assim, brotaram aí, sabe, no vídeo, do que a de volume. Vamos para a segunda camadinha aqui, da de volume. Segunda camadinha, tá bom? Estou aplicando bem, pegando bem aqui a raiz. sem miséria. E eu não vi essa coisa toda, não. Cara, estou bem de pertinho aqui, para que vocês consigam ver. Vou até dar um zoom. Um pouco mais. Mais um pouquinho. Eu não estou conseguindo ver tudo isso não, viu? Na de volume. Estou passando aqui, mais uma vez, aqui. Só que eu vou aplicar embaixo, tá? E eu estou me borrando bem, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver esse pincel borradinho. É difícil não borrar, gente. Eu acho que borra mais. Ó. Nem vou continuar. Está borrando demais embaixo. E aí, eu só vou passar em cima uma terceira camada depois para a gente ver, tá bom? Vamos ver a segunda camada da de alongamento. Olha só. E aí, ó. E aí, ó. é gente a de alongamento você vê melhor o resultado do que a de volume viu para mim a de volume faz mais sujeira do que realmente dá o volume nos cílios falo vocês aí o que vocês acham e o pincel você mais fininho ele é melhor para você passar embaixo olha falando bem sinceramente para vocês Se eu fosse comprar hoje, depois desse vídeo Com certeza, sem menor sombra de dúvida Eu apostaria nessa daqui, tá? Na de alongar Porque a de volume, vocês estão vendo claramente aí no vídeo Não surtiu tanto efeito assim A de alongar, sim, tá incrível Realmente os cílios aparecem, tá? Você vê que dá aquele bom assim nos cílios E eu gostei Agora essa daqui de volume Vamos fazer a terceira camada dela Olha, terceira camada Acho que agora que começou a dar um pouquinho De volume Mas cara, como vocês podem ver aí A máscara já tá fazendo que os cílios fiquem grudadinhos, sabe? O que não é tão bacana assim Então Continuo com a de alongamento E vamos pra terceira camada Da de alongar E aí E aí E aí Pronto gente Vou chegar aqui bem pertinho Para que você consiga ver Vamos lá docinhos Do lado direito aqui Temos a de volume Vou virar aqui para que vocês consigam ver Máscara de volume E do lado esquerdo A gente tem aqui A máscara de alongar E aí O que vocês acharam? Eu aqui olhando Com certeza de alongar Leila, qual que você prefere? Com certeza de alongar Essa daqui faz muita sujeira É difícil para você aplicar nos cílios inferiores Não gostei dessa daqui Ao alongar o aplicador é mais fino O pincel mais fininho Ele consegue pegar melhor o fio Ele consegue entregar o melhor resultado Do que um pincel mais gordinho Acaba sendo muito dificultoso Para você aplicar nos cílios inferiores Acaba sujando mais Como vocês podem ver Suja mais Do que você consegue ver o resultado E cara Eu amei Amei, amei, amei Essa de alongar E não gostei Para mim é perda de dinheiro Desculpa, tá? Rui birroso Mas para mim é perda de dinheiro Comprar a Rosinha Que para mim é uma máscara comum De alongamento Não vi nada demais não Sinto muito, tá? Gente A máscara Ela não fala que é a prova d'água Não fala se é resistente à água Para retirar a máscara Eles falam que com demaquilante Ou lencinho Você já consegue remover Creio eu Que não é a prova d'água Mas bora jogar uma aguinha Para ver como ela se comporta Então assim Se você pegar uma garoa Um chubisco E não mexer Ela vai segurar bem Agora se você ficar mexendo E não mexer Aí ela vai borrar Entendeu? Mas deu para a gente ver Que ela é resistente À água Vamos ver do lado de cá Onde que eu passei a de alongar Está vendo? Só a água Que escorre Só a água Então ela é bem resistente à água E é isso meus amores Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo A gente se vê no próximo aí Bye, bye Tchau 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 Tchau